O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta sexta-feira que a vacina do Laboratório Americano Moderna contra a covid-19 foi aprovada. Pelo Twitter, Trump declarou que o imunizante foi aprovado de forma esmagadora e que a distribuição vai começar imediatamente. A decisão da Agência de Medicamentos e Alimentos, a FDA, na sigla em inglês, era esperada para esta sexta-feira, um dia depois do Comitê de Especialistas recomendar a aprovação. Os Estados Unidos já começaram a campanha de vacinação com o imunizante produzido pela Pfizer em parceria com o laboratório alemão BioNTech.